Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 4, 7 meses, mais uma estreia e tudo bem. Será? Ele demonstrou uma grande seriedade e hesitação. A expressão dele demonstrava uma grande tensão, como se tivesse tocado num ponto crucial de algo que talvez não devesse ter revelado de modo algum. Mas era tarde demais, pois já tinha minha atenção e agora seria muito difícil se desviar de minha pergunta. Só esperava que dessa vez não houvesse outra ausência de consciência repentina que o tirasse da conversa convenientemente naquele momento. Não aconteceu. Ele finalmente colocou o prato na mesa mais próxima, pegou minhas duas mãos e disse. Tá bem, Meire. Lá vai. Nos próximos meses seu blog vai atingir o primeiro milhão de leitores, depois disso vai começar a atrair atenção dos grandes portais da internet e logo a seguir da grande mídia. O nível de influência de seus textos e críticas vai se tornar cada vez maior entre os jovens. A princípio as pessoas vão achar que é só mais uma modinha entre os jovens da internet, mas logo vão notar que esses jovens vão começar a contestar as regras da sociedade. O motivo de por que estudar tanto se as oportunidades de trabalho estão cada vez piores, a razão de seguir as regras de políticos que não cumprem as próprias leis que formulam e finalmente eles irão se insurgir contra o sistema. E isso é ruim por quê? Porque a insurreição vai ser duramente reprimida pelos governantes. Muitos jovens serão presos, espancados e mortos. E vão responsabilizar seu blog por tudo. É. Marcos, vou supor que acredito nessa sua futurologia. Primeiro, fico envaidecida de achar que meu blog vai fazer tanto sucesso. Segundo, o que isso tudo tem a ver com Leandro e eu não poder mais falar com ele. Nesse momento minha tia veio nos chamar para fazer a celebração central da festa de aniversário dos meus pais. Todos começaram a se dirigir para a sala principal onde haveria algumas falas e um brinde. Nós nos dirigimos para lá. No caminho ele me disse. Não sei se a explicação que tenho irá te satisfazer, Meire. Andando devagar e lembrando do que eu mesma vinha passando nas semanas anteriores, respondi. Tem a ver com sonhos, Marcos? Ele me olhou com. Intensidade. Era evidente que sim. Como sabe disso? Acho que não é o único que vem tendo sonhos estranhos, com supostas mensagens do futuro. Então você também. Chegamos na sala para o. Brinde. Depois falamos mais. Quero saber exatamente o que as mensagens estão lhe dizendo. As pessoas mais próximas dos meus pais falaram algumas coisas. Demos parabéns e brindamos. Todos riram e festejaram os 20 anos de casamento deles. Foi um momento muito alegre e feliz que gosto muito de lembrar com carinho por várias razões. A sessão de cinema estava quase terminando. Tris e quatro, o casal central do filme Divergente estavam juntos com outros fugitivos saindo da cidade de trem, olhando para o futuro com esperança e incerteza. Todos já sabiam que haveria uma continuação, especialmente eu que tinha pesquisado e sabia que a autora tinha feito três livros, Divergente, Insurgente e Convergente. Leandro segurava minha mão e esperava que eu comentasse algo sobre o filme. Você não ficou com uma sensação de que ela ainda estava numa simulação? Como assim, Meire? As luzes se acenderam e... Começamos a sair da sala de cinema. O intervalo e os acontecimentos após ela superar a última simulação ficaram me parecendo vinculados, como se ela ter terminado bem a simulação fosse um truque para ela se revelar mais à frente ainda dentro da simulação. Pode ser, querida, mas só vai dar para saber com certeza quando a continuação sair. Ele riu. Olhei para ele com carinho, mas também me sentindo superior pelo que iria dizer. Você pode ler os livros antes disso, meu querido. Ele riu novamente. É claro, mas você bem sabe como uma mídia pode estragar a outra. Você mesma disse isso em seu blog há alguns meses. Aspertinho. Beijamo-nos enquanto passávamos pelo corredor de saída das salas de exibição. Esses corredores de complexos de cinema são engraçados, pois são como baías de gado direcionando sempre as pessoas saindo de seus corrais de ilusão em celuloide. Invariavelmente todos acabam dando nas praças de alimentação do shopping, meio que provocando os espectadores a fazerem algum tipo de lanche após o filme. Já dava para sentir o cheiro de pizza e hambúrguer vindo da saída do corredor. E aí, vamos comer alguma coisa? Claro. Cinema sem fast food depois é como terminar uma prova e não perguntar o gabarito para todos. Havia um doce amadurecimento em meu novo relacionamento. Afinal, estava agora namorando um rapaz quase três anos mais velho que eu. Mas era muito mais que isso. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu da festa de aniversário de meus pais para cá. O que foi que me mudou tanto assim? Sim, é verdade que meu corpo se desenvolveu bastante e meus hormônios deram finalmente sinal de vida. Não, não aconteceu nada disso que pode estar pensando entre eu e Leandro. Sou muito segura e consciente para me deixar levar por qualquer rapaz, não importa o quão bonito e inteligente ele seja. Mas as razões vinham de uma fonte muito mais fora do comum para ter ficado mais madura em tão pouco tempo. Chegamos numa pizzaria na praça de alimentação do shopping. Sentamos e fizemos nosso pedido de sempre, pizza grande metade peperoni e marguerita. Começamos a tomar nossos refrigerantes e ficamos conversando e brincando um com a mão do outro. Tudo muito fofo, mas foi difícil chegar até aqui, e quase não aconteceu. Voltando a noite do aniversário dos meus pais. Marcos e eu ficamos um bom tempo conversando sobre o que estava acontecendo com ele, comigo, e aparentemente com o mundo. Ele me contou que ainda estava na escola antiga dele, em outra cidade, antes da mãe viajar para acompanhar o pai na embaixada no Uruguai. O primeiro sonho aconteceu de modo bastante corriqueiro e não lhe pareceu nada extraordinário. Andava pela rua e viu uma televisão em frente a um sofá. Sentou no sofá e começou a assistir. Passavam imagens do dia a dia, cenas de filmes, algumas coisas de garotos que ele não quis se prolongar e finalmente apareceu uma imagem dele mesmo no seu quarto de estudo, em frente do computador. O que estava acessando era justamente o meu blog. O vídeo parecia como se carregado no mesmo estilo do YouTube. Nada lhe pareceu estranho, apenas que o endereço do blog ficou lhe martelando a memória por dias, até que finalmente acessou. Sua primeira impressão foi de que era um simples blog de coisas de menina, com textos sobre filmes, dicas de provas e estudos, mas depois se pegou consultando o blog quase todo dia, lia os comentários e perguntas, esperava minhas respostas, e depois passou a sentir vontade de ver os filmes que eu criticava com meu ponto de vista peculiar. Ele então disse que pesquisou um pouco sobre mim e até mesmo pelos textos no blog descobriu em que cidade eu morava e em que escola eu estudava. Toda essa obsessão por causa de um sonho? Pergantiai. Fica parecendo isso, né? Mas não é tão simples. Acho que sei como é, não quis contar ainda sobre minha própria experiência com sonhos ou mensagens, mas devem lembrar como fiquei quando comecei a ouvir vozes e a sonhar com mensagens do futuro. Nas semanas seguintes ele convenceu a mãe de que ele ficaria melhor em nossa cidade depois que ela fosse para o Uruguai. Ele até deu para ela o nome da escola para a qual desejava ser transferido. Foi fácil dela concordar, pois como já disse é uma das melhores do país. Providenciado tudo, bastava ele vir, se instalar e começar a se aproximar de mim. Nota, essa parte vocês já sabem, ele disse que era fã do meu blog etc. Só faltava preencher algumas lacunas. A pizza chegou. Começamos a comer e a comentar trivialmente o filme Divergente. A mensagem profunda ainda era a mesma de jogos vorazes e como havia dito a personagem central feminina dava o tom da nova era de empoderamento de nós garotas. É claro, os rapazes viam outras coisas além da força das mulheres diante da opressão. Talvez por isso o desacordo entre eu e Marcos no princípio sobre o tema, os homens não se veem oprimidos, pois não são mulheres. Será? A atriz que fez triz é a mesma de A Culpa é das Estrelas, não é? Perguntou Leandro entre uma mordida e outra de pizza. Sim, é ela mesma. O nome dela é Shailene Wadley. Achei ela muito expressiva nos dois filmes, mas pessoalmente gostei mais do Divergente. Meire, ele falou rindo levemente, você é uma garota realmente excepcional. Quem imaginaria uma adolescente preferindo um filme de ação e ficção científica a um romance meloso sobre jovens apaixonados que têm câncer e sabem que podem morrer a qualquer momento? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho